Salve, galerinha! Beleza? Média e Maria, parada de novo. Há uma hora de volta, terminar ela. Nós vamos agora trocar o rolamento traseiro do BIM, que é mó moleza. Por que você vai pagar pro seu mecânico? É muito fácil. Ele vai chegar lá e cobrar 100 reais, tão facinho de trocar? Mó besteira. Faça você mesmo. 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 Então, galera, o BIM tá aqui. Sem nada dentro, sem cama, sem nada. Que o BIM tá com outro propósito agora. Depois eu mostro isso pra vocês. Mas como eu falei, é tão fácil. Olha lá. Como que faz pra trocar um rolamento de Uno? Solta quatro parafusinhos, levanta o carro, tira a roda, tira essa tampinha, solta os outros dois parafusinhos, sai a campana, solta a porca debaixo da tampinha, bate o rolamento, encaixa o outro e monta. 15 minutos pra desmontar, 5 minutos pra lavar tudo, 10 minutos pra montar, tá pronto. Então, galera. Eu e esse canal, somos os primeiros a falar pra vocês que vocês tem que procurar fazer, meter a mão e tal, mas nunca desvalorize o serviço dos outros. Vamos falar que é fácil? Tá? Não é difícil. É fácil mesmo. Mas nunca desvalorize o serviço do mecânico. Certo? Porque se ele vai fazer o trabalho, ele tem o risco de quebrar alguma coisa, e se ele quebrar, ele tem que repor. Ele tem o risco de acontecer outras coisas fora, como eu vou mostrar pra vocês aqui. O que já aconteceu no BIM, né? O BIM tem que causar, né? Se o BIM não causar, o BIM não é o BIM. Então, vamos ali no BIM, que eu vou mostrar pra vocês. Ah, e antes de mostrar pra vocês, deixa eu falar. O pessoalzinho que fica pedindo pra gente convidar quando a gente vai fazer um camping, quando a gente vai fazer um encontrinho aí, vou deixar aqui, ó. um convitinho pra onde a gente vai estar dia 12 agora. Dia 12 de agosto 2022. Onde a gente vai estar? Vou deixar o convitinho aqui pra vocês, ó. Aí vocês entram em contato lá, e aparece lá dar uma acampada com a gente. Mas vamos olhar o BIM aqui. E aí, Picos? Fala oi pra galera. Picos tá de boa. Galera, tá desmontado já o BIM aqui, né? Então, deixa eu mostrar pra vocês. Seria agora, ó, bater aqui o rolamento fora, seria agora simplesmente limpar bem aqui, passar um óleozinho, encaixar o rolamento novo que está ali, e montar tudo de novo. Lindo e maravilhoso. Se a pista do rolamento tivesse saído junta. Só que ela não saiu, ela ficou presa no eixo. Agora, a princípio, vou ter que desmontar tudo isso aqui, e vai começar a luta. Aí vocês entenderam quando eu falo pra vocês? Não despreste o trabalho dos outros. Porque o que seria fácil, às vezes complica. E aí é a hora que o cara perde tempo, precisa ter ferramenta. Outra coisa que eu vejo o pessoal nos vídeos falando, que cara, a gente tem que ter bom senso. Eu vejo o pessoal nos vídeos falando, não, não paga o mecânico não. Ó, vai precisar dessa chave aqui, mas você vai lá no seu vizinho mecânico, no seu amigo mecânico e empresta dele. Dois minutinhos e você tira. Então, aí que tá. O preço que o mecânico cobra, não inclui só o tempo que ele vai perder, se vai ser fácil ou não. Inclui o que ele investiu, inclui o que ele investiu pra aprender, e inclui o que ele investiu de ferramenta, de estrutura, do local que ele trabalha, de água, luz, imposto e o caramba quatro. Né? Então, vamos colocar a mão? Vamos fazer? Mas não vamos desprezar o trabalho das pessoas. Então, né? Tá aqui o rolamento velho. E o novo tá aqui. Olha lá, vocês tão vendo? A pista dele aqui, ó. Tá aqui. Essa pista ficou presa lá. Então, nós vamos começar a luta pra tirar essa parte aqui, de lá, do velho, pra encaixar pro novo. E assim está... a dor pra tirar essa parte, de lá, daí está lá. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Ó. E aí, ó. Ó, ó. E aí? E aí? Pronto galerinha, montadinho, porca colocada, trava, olha lá, tem uma travinha ali batida Pra não soltar, ficou show Como vocês viram aí, não foi difícil de tirar, saiu fácil Imaginei que ela iria sair, porque depois dei uma pesquisadinha ali e vi que é meio que normal Essa capa sair, o rolamento e essa capa ficar no Fiat Uno E ela não deu trabalho não Mas quando eu vi que ela ficou no lugar, eu lembrei dessas situações que acontecem E resolvi gravar o vídeo pra vocês, que é sempre legal você fazer com as suas próprias mãos Hoje a gente tem ferramenta pra ajudar nisso, né? A gente tem aí as redes sociais, os vídeos da galera, os tutoriais aí E você tem professores do Brasil ou do mundo inteiro aí pra te darem dicas Pra você fazer em casa Mas nunca despreze a mão de obra das pessoas que trabalham com isso Ou com qualquer outra coisa que você vai fazer Beleza galera? Fiquem com Deus aí, até o próximo vídeo E bora acampar, né? Que a gente tá meio enferrujado já Então a gente tem que colocar esses carrinhos na estrada aí E se Deus quiser daqui pra frente vai rolar uns videozinhos de aventuras, de rolês De acampamento pra vocês Beijo, até o próximo E aí E aí E aí